Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, hoje eu estou mostrando meu carro, tá? Pra você que não conhece meu carro, é uma Fusca 77, bege de abasto Tá? E tem algumas coisas aí, tá empoeirado, vou estar falado aqui há 4 anos Tá? No mesmo lugar Eu já falei várias vezes, várias coisas na verdade sobre esse carro, mas Vim falar outras coisas, diferenças desse carro Pra começar nos anos 70, tá? A gente vai ainda lançar um Fusca diferente, que é um 1300L Tá? E um fileteiro luxo, porém com motor pequeno Então, o que que isso quer dizer? Bom, você reconhece geralmente o Fusca 1300L por duas coisas É, por essas grades aqui em cima, tá? Que ela é desse jeito assim, tá? Por a lanterna ser vermelha, com a luz de ré branca Já é uma coisa que só o 1200L tinha, tá? E pelo capô quadrado, isso aqui é mais comum Assim como a lâmina única aqui no para-choque, tá? Mas isso é uma das coisas que você conhece no 1300L Outra coisa é que ele tinha essa urininha aqui preta, tá? E a calota era de copinhos pretos Era uma coisa que ele tinha, tá bom? Vamos conhecer 100% o carro Talvez não, não sei, 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 100% Essa é a gradinha de ventilação interna O frio era fino, tá? Ele tinha frio aqui também no vidro E por dentro ele é assim Bom, o que que tem de diferente no Fusca 1300L? O painel de plástico, tá? Ele tem uma capa de plástico sobre o painel, ó Capa de plástico O velocímetro ali seria preto Esse aqui não é o original do carro Ele tem aqui comandos de luz, né? Que é o farol, ó O botão do farol ali seria o do limpador Tá? Aqui no meu que tá na coluna, na direção Com duas velocidades Assim como seria ali Ele tem controle do ventilador aqui embaixo, ó Que é uma coisa que só o 1300L tem, tá bom? Porta-novo dele é de papelão Pra quem não conhece A parte traseira ele tem aí, ó Cinzeiro aqui Tem aquelas duas gradinhas lá Aquelas gradinhas atrás do pé do vidro traseiro Tá? O vidro ele tinha como opcional Basculante ou não Tinha baratinho ali, ó Que é essa coisinha aí, tá? Outra coisa que você sabia que era do Mitra Sanzele O torneio central dele é um pouco mais resistente A alavanca de mudança vem na cor preta A alavanca de mudança não, desculpa, de freio É de mudança também Ele tinha um capa aqui e era acapetado E o banco dele era assim, ó Vinil e tecido, tá? O assoalho vinha com carpete fino E isolante E aquele isolante meio emborrachado, né? O de... Aquilo isolante, tá? E o Mitra Sanzele tem uma coisa que mais nenhum tem Que é o botão só do lado de cá Que passou a virar padrão depois Dentro da Volkswagen, tá? O meu tem pisca, direita, esquerda e farol Aqui, tá? Então, e de cá tem limpador Tá bom? Pisca-alerta do meu passou aqui pra cima Ele tem pisca-alerta Tá? Talvez o Mitra Sanzele Talvez até tenha Algumas alavancas aqui E o pisca-alerta seja no painel Mas eu creio que não A questão do espaço interno é isso Ele é bem mais alto, tá? É bem mais confortável O banco é bem mais baixo Que, ó A porta Ele fica bem mais baixo, tá bom? Ele é muito mais diferente Ele é bem mais confortável Tá? O câmbio ainda é de quatro marchas A coluna em direção Ganhou um sistema de segurança O alto-falante continua aqui Tá bom? É um carro bem básico Porém que tinha muita coisa, tá? O padrão de porta não é esse aqui original, tá? É só um imitando Aquele lá, original Tem atrás os dois Sem parafuso Com clipe original V300L tem como opcional o aquecedor Mas não vem de fábrica Na maioria dos modelos Tinha como opcional o folha-disco Mas também não vinha na maioria dos modelos As pessoas pegavam o mais básico possível, tá? Mas ele parece O Fusca 1500 Você olhando por fora Você nem fala Que é o Que é um Fusca normal Você fala Ah, um 1500 Só descobre depois, tá? É um carro bem básico Porém Bem incrível por dentro Tem bastante coisa Na questão da frente aqui do carro Ele tem uma coisa aqui Que é Diferente, tá? A frente dele é com lente plana já Tá bom? Ele tem essa Para-choque de lâmina única Aqui a tranca dele de botão original Fiz que é assim Esse assim Tá nesse formato A frente dele teria uma grade aqui no capô Que é original Esse aqui não tem A antena dele seria uma Olympus original O limpador é dessa cor É um preto meio fosco Vira assim Tá? Tem friso em todos os vidros E de 70 pra cima Passa a ser assim, ó Da Audi É diferente daquele Blindex Blindex é outra coisa, tá? Ou aquele da Volkswagen Ah Deixa eu ver O que mais que eu tenho pra falar Bom, o carro por dentro Não mudou muita coisa Por fora também não mudou Tanta coisa assim Tá bom? Ah, porém Se você for ver o teto Aqui, ó O teto aqui Ele é desse padrão meio plástico, ó E é uns quadradinhos original Assim, tá? Ó, o original é desse jeito aqui, ó Teto assim No Para sol também tem que ser assim, tá? E ele aqui é aquele para sol Que você destaca aqui, ó E leva pro lado Pra tampar o sol aqui do lado Tá? E ele é preto do outro lado, ó Então, é assim Retrovisou eu mesmo Vindo no Gol Em 1980 Tá? Deixa eu ver O que mais que tem de frente Nesse carro Pra mostrar pra vocês Ah, curiosidade Quem acha que o Fusca tem puxador Puxador de porta Em alguns anos O Fusca não tem puxador Você puxa pra aqui mesmo Dentro da própria Volkswagen Saiu assim, entendeu? Anos 80 90 tinha Alguns A maioria não tinha É, geralmente tinha só na porta direita Em alguns modelos, tá bom? É, o meu tem a forração Olha lá O isolamento original Tem um gato aqui É, o Bolinho Né, Bolinho? Você gosta do Fusca? Você gosta do Fusca? Você gosta de carro novo? É, agora não é minha, né? Você gosta de carro novo? Você gosta de carro novo? Gosta? Você gosta também, né, seu pirante? Bolinho 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 Você gosta de carro novo? Como é que vai cabendo? Não gosta? Carro novo você não gosta não, né? Viu? E o Fusca, você gosta? Também não Não gosta de nada, hein? Hum, pirante Bom, é A partir de 80 O Fusca tem O sistema de trava modificado, tá? É, só uma trava aqui Um pino aqui no meio E a porta que tem Esse engate aqui Na porta, entendeu? Ela encaixa aqui, tá? E ele quer porque Quer entrar no carro? Você vai ficar na tela de novo? Quer entrar? Vai Psss Bolinho Psss Bolinho Olha o carro, tá passando Olha o carro, tá passando Ih, é um É um É um Você gosta de um? Não gosta de um, não? Tá marcando Olha o balanço Você sabe pra lá Tá bom Tá Bom O carro aqui O espaço interno assim Ah, o ponto de fixação Doce do dianteiro é aqui, ó Tá? O Fusca, tá? Pom, 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 pom , pom, 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 pom É, minha mãe que deu esse nome de balanço Aqui, o cinto dianteiro do Fusca Ele fica fixado aqui, tá? Pra quem tem dúvida É mais ou menos Pouco atrás do freio de mão, tá? É um, deu-se um palmo Uns Vinte Vinte Seis Não, menos Uns dezoito A vinte e poucos centímetros Dessa chapa aqui do lado, tá? Pra quem tem dúvida Fica aí Ah, pra quem tem curiosidade De conhecer o Fusca E o chassi E o monobloco Porque ele é semi-monobloco, tá? A parte cima que você tem É um monobloco Fixa no chassi Ele é semi-monobloco, ok? A própria Volkswagen Ele é no menos assim Né, bolinho? Cadê o bolinho? 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 É, deve ser que foi embora Olha, foi embora Chala Ó Chala Au, au Mas tá, é Pra vocês que gostam desses carros E tem dúvidas E se vale a pena comprar Eu digo que o vale O 1300L é um bom carro Tem um motor aí De quarenta e poucos cavalos Tá? Quase cinquenta Mas é um carro Que tem bastante torque A primeira dele é bem reduzida Mesmo, bem boa Tá? Olha lá Da direita pra esquerda Do acelerador Freio E embreagem Direita pra esquerda Do acelerador Freio e embreagem Tá? Pra quem tem dúvida E da esquerda pra direita Quem gosta de embreagem Freio e acelerador Da esquerda pra direita Embreagem A primeira de cá Freio e acelerador De plástico Nesse ano já tinha Como um padrão Acho que quase original De plástico, tá? Pra quem tem dúvida Como que é o Fusca O M3007 Queria conhecer o carro Tô mostrando algumas partes dele Tá? Eu queria estar mostrando pra vocês A porta-malas Espera, vamos subir aqui Não é caminhão não É jipe Errei Mas o motor é Mercedes É de caminhão Então, tanto faz Ah Queria mostrar na frente Mas acho que Deixa eu ver Ele tem um tanque Normal O tanque no tanque Meio que padrão Espaço interno é igual Ele tem um tanquinho de Óleo aqui Mas que negócio Todo mundo não se conhece Só que o tanque de óleo é duplo Aquela coisa Essa é a principal diferença De um Fusca 1300L Pra qualquer Fusca, tá? É uma coisa básica, tá? Desculpa aí Tá fazendo um vídeo básico Pra vocês Eu queria falar um pouco mais Mas não tem muito o que falar Porque eu posso até mostrar ali Como que é ali Onde fica Mas eu já mostrei em alguns vídeos Mas É a mesma coisa, tá? Não tem muita diferença De um carro pro outro Porém o M3007L Trouxe muitas coisas, tá? O espaço interno é bem maior O assoal é um pouco mais rebaixado, tá? Ele fica bem mais abaixo aqui, ó Desse aqui, tá? Ele é um pouquinho mais abaixo O teto é bem mais alto Aqui, ó É bem mais, ó Ó Quase já é a chapa, ó Então é bem mais perto Então pra você que tem dúvida aí Como é um Fusca 1300L, 77, Beige, Aerobasto Beige, Aerobasto não Mas o 77 É assim, tá? É assim que é É bem simples Pra você que tem curiosidade Esse é o carro É assim que funciona, né? E é isso, gente Mais uma vez obrigado a quem assistiu o vídeo Até o final Obrigado a você que curtiu Deu like Deu um monte de coisa É isso aí, gente Mais uma vez obrigado Por vocês assistirem esse vídeo até o final Eu vou encerrar com essa cap aqui pra vocês Até o próximo vídeo Falou, tchau